E você me deu o gancho para falar que o Galo apresentou ontem as justificativas para a construção de sua arena. Na tela, alguns pontos apresentados e Mário Marra vai explicar. Bom, vamos lá. Essa arena teria capacidade para 42 mil, né? 41 e 800 pessoas. São 12 setores. São 36 camarotes, um número considerável de pessoas nos camarotes. São 46 bares, dois restaurantes e uma área VIP para 3.645 pessoas. Ontem o Atlético mostrou, a diretoria do Atlético mostrou para o Conselho Deliberativo, né? E aí foi justificando a não utilização do Mineirão. Muito óbvio, né? O Mineirão não pertence ao Atlético. O Atlético entende que os setores são mal definidos dentro do objetivo de ter um estádio próprio e que o estádio também não foi projetado para explorar outras atividades além do futebol, que é a ideia desse novo estádio. Sim, a engenharia... Bom, para construir o estádio, total 410 milhões, 50% do shopping. Vamos lá. O Atlético tem um shopping em Belo Horizonte, que é na região de Lourdes, bairro de Lourdes. Trazendo aqui para São Paulo, por exemplo, seria em Higienópolis. Trazendo para o Rio de Janeiro, seria no Leblon. É uma área muito... Em Campinas, seria no Cambuí. Então, é uma área nobre. Com as maiores cidades do Brasil. Na região central, tudo. 250 milhões. Em Volta Redonda seria onde, Rafa? Ah, não sei. A cidade toda é muito nobre, né? Meu Deus do céu. Vai, mas atrapalhei você. 150 milhões para a venda de 50,1% do shopping. E aí, mais 100 milhões em cadeiras cativas e 60 milhões que o Atlético já teria de concessões. O que são essas concessões? Não sei. Porque esses projetos... Assim, o corintiano sabe bem o que são projetos de estádios, né? O Corinthians viveu de projetos de estádio por muito tempo. Então, esses projetos no papel são sempre muito bonitos, cobrem todos os gastos. E, na prática, a gente sabe que não é bem assim. O próprio estádio do Corinthians hoje tem um buraco financeiro gigantesco que vai... Onde o Corinthians mergulhou e vai ficar por lá durante muito tempo. Até dá tempo ainda para o fã de esportes participar, o atleticano. Hashtag bate-bola, bom dia. O que você pensa sobre o estádio do Atlético Mineiro? Você quer um estádio? Você é a favor de jogar no Mineirão novamente? Está satisfeito com a independência? O que você pensa, você atleticano, sobre o novo estádio? Sobre essa proposta de novo estádio do Atlético Mineiro? Hashtag bate-bola, bom dia. Amarra. É, o Atlético tem e entende, Gustavo, que é a possibilidade de um saldo financeiro. Vamos lá, a dívida total do Atlético, e a gente tem que falar de fiscal e dívida com bancos, tudo, é uma dívida que está perto de 500 milhões. O Atlético tem um shopping avaliado em algo superior a isso ou perto disso. Esse shopping voltaria para o Atlético, ele tem uma concessão, ele voltaria para o Atlético em 2026. Se o Atlético construir o estádio, ele vai ter um estádio que dá lucro durante um tempo, vai dar lucro, claro, dependendo da frequência, do número de pessoas, tudo. E em 2026, ele teria ainda 49% de um shopping localizado em área nobre. Então, assim, ele está trocando um dinheiro que ele não pega hoje por um dinheiro que ele pode pegar hoje, que é a venda de uma parte dele no shopping, a construção. de um estádio que implicaria ainda em renda por arrecadação, que seria 100% do clube. O terreno já existe, a Prefeitura já avaliou várias vezes. Para quem conhece Belo Horizonte, é na saída para Brasília, perto da saída para São Paulo, Sete Lagoas. É uma região mais ou menos perto da PUC, em BH. É uma região que tem vias de acesso, tem facilidade e 41 mil lugares, 42 mil lugares. Se o Atlético tiver a possibilidade de um público maior, pode jogar no Mineirão. O Mineirão cabe 60. E quando não for isso, quando for um público superior a 20 e poucos mil, a 30 mil, por aí, tem um estádio dele que pode explorar totalmente os benefícios do estádio, como bares, estacionamentos, e tudo mais. Construíram ou não? O Conselho, me parece, está favorável. Se o Conselho está mesmo favorável, acho que vai dar o ok. E a previsão é de mais ou menos uns dois anos e meio, três anos, para o Atlético ter o estádio dele. Se isso tudo não for uma alucinação, me parece que não é. Se isso tudo sair do papel e for para a prática.